A minha situação ficou ficando difícil, difícil, difícil. No último ano, eu dei que a gente derrota. Eu sei que parte do seu ambiente é diferente um para o outro, eu sei que uma coisa é diferente para o outro, eu sei que as pessoas permanecem a mesma coisa, eu não sei, sei, caindo. E outros, como eu, não, caem de repente novamente. Mas... Cirurgia. Qual montador? Não estou dependendo da minha vida, não estou nada. Brasil gosto. Achei que eu vou dizer gosto. A decisão. Por que que eu decidi fazer essa cirurgia? Eu cheguei a um ponto de uma encruzilhada mesmo. Para voltar à vivenda, eu teria que fazer alguma coisa. Eu não conseguiria mais permanecer por parte daquela situação que eu me contava. Eu fiquei ao ponto de que a minha mulher precisava se juntar da cama, de um lado para o outro para poder me mexer na cama. Então, qualquer negócio para mim era melhor do que como estava. O local é de cirurgias. Muita gente pergunta por que foi feito nos Estados Unidos. Olha, eu estava nos Estados Unidos lá negociando com um empresário lá. Fazendo negócios. E... E ele disse... Bem partes, eu tenho um amigo que fez uma cirurgia. E melhorou muito. Então, nessa reunião, eu estava trocando informações. Ele levou o amigo. O amigo se apresentou. Ligou o aparelho. Ficou completamente... Difícil para ele se manter de pé. Ligou o aparelho. E ele se tornou de novo uma pessoa básica ao mal. Então, meus filhos ficaram de pé. Nós estávamos perto de equilíbrio. Era uma hora de viagem de avião. E os filhos começaram a dizer para mim, Pai, é de equilíbrio. É perto também. Vamos fazer e tal. Bem, depois eu procurei equilíbrio. Fiz a consulta. Gostei da equipe. Pedi para um brasileiro que fazia parte de outra equipe. Participado aqui para me atender. Eles foram as coisas. Queriam, queriam, queriam. Que eu fosse para ele atenderia. E atendeu. Que é o... Machado. Meu nome dele tem. Não é Machado. Então, Esther e minha esposa. Vem junto para responder algumas coisas. Uma, que eu me esqueço de muitas coisas mesmo. Vocês já sabem. E outra, que é vendo no olhar de quem é familiar. Porque muitas vezes eu estava desacordado. Mas eu estava vivendo a situação. Então, eu fui fazer a cirurgia lá em Príncipe. E por isso, o professor Anno Mourinho foi procurado. Até aí eu verifiquei, é claro. É um centro de avançado de tecnologia. E é... Está em primeiro lugar num tempo de... coração, não é? E está em terceiro faculdade. Tem que entender o lógico lá. É... Mas... O que foi visto, também, dentro da história do Equilíbrio. É que essa curva de experiência que eles tiveram. É... Não traria muita vantagem se a gente fosse... Se não tivesse experiência. Porque eles fizeram, então, de 800 cirurgias atípicas. E só houve dois casos que não... Que não foram percebidos. Um dos casos era que... Uma das pessoas... A Mourinho rejeitou completamente uns entre outros. Tiveram que tirar tudo de dentro dela. E deixar normal com o estado. E a outra pessoa ficou em coma. Não. Mas entre 800 pessoas, o que aconteceu? E não foi a primeira. Nenhum caso, nem o outro. Foi em decorrência dos tempos que isso aconteceu. Não disseram exatamente qual foi o número que chegou nesse ponto. Mas... O que aconteceu foi isso. Quer dizer... O risco... O risco é isso. Está em quanto? 0,25%, né? De uns atletas. É menos do que a gente pegar um carro daqui e entrar em Santa Mara. Então... Assusta a gente que estiver com o cérebro. Mas no fundo, os riscos são pequenos. E... O que se tem notado também no sucesso no Brasil... Eu não tenho que estudar esse serviço. Mas tem do... Do Hugo, né? Aquela de Porto Alegre, que ele fez... Ele colocou só uma bateria. Eu coloquei duas baterias. Ele colocou só uma. Então, é regular. É mais difícil. E outro foi lá em Goiás, que saiu aí na... Na informática, no site. É... Que é doutor no Neuro, na Neuro-Madioma. E disse que está muito bem. E pouca gente... Tem poucas informações sobre isso. Por isso que eu disse, para ser menos, para dentro de uma situação mais vivencial, saber o que foi isso, para trazer para vocês a informação.